O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Autoridades mexicanas negam terem fechado acordo com os Estados Unidos sobre migrantes. É, que a gente vai passar pela América Latina que não tenha muita relação com o G20, porque, por exemplo, México e Estados Unidos estão no G20, né? Inclusive, a gente já vai falar mais disso sobre o G20, mas assim, o Penha Neto estar no G20 é surreal. Porque, tipo, hoje é o último dia dele como presidente. Então, tipo, amanhã ele não vai participar do G20. E o Obrador tá também? Não, o Obrador não foi porque ele vai assumir. Ele tá se preparando pra posse, sei lá. Então, só como curiosidade, né? Mas, no caso, se for aluno do CCD, né? Se for meu aluno, sabe disso e tal. Na conferência de Potsdam, a última conferência, a última grande conferência durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma coisa parecida, né? A Alemanha já tinha se rendido, mas o Big Three foi se encontrar pra conversar sobre a guerra contra o Japão e sobre o pós-guerra. E teve eleição no Reino Unido. Então, quem representou o Reino Unido no início da conferência de Potsdam foi o Winston Churchill, com uma comitiva do Partido Trabalhista de Apoio. Como o Churchill perdeu a reeleição, quem encerra a conferência pelo Reino Unido é o Clement Attlee, o eleito pelo Partido Trabalhista. Então, né? Não é a primeira vez que uma coisa dessa acontece, mas é que, nesse caso, é muito curioso, porque, assim, é o último dia, né? E já tá resolvido, não é quem tá esperando sair o resultado. Mas, voltando aqui, o Trump disse que havia lhe feito um possível acordo com o México, o Trump disse no Twitter, claro, que houve um acordo entre Estados Unidos e México e os migrantes teriam que ficar no México até que eles passem ali por uma triagem e sejam aprovadas individualmente nos tribunais. Todos vão ficar no México, não vamos soltar ninguém nos Estados Unidos, né? Falou das pessoas como se fossem cachorro. E aí, o governo mexicano, via o seu futuro Ministro de Relações Exteriores, o Marcelo Ebrard, que assume o cargo amanhã, depois de amanhã, disse que não teve acordo, coisa nenhuma, de que essas pessoas não necessariamente precisam ficar no México, que, na verdade, essas pessoas também são ali um problema, porque até todo mundo ser processado nos tribunais americanos pode demorar anos, inclusive, falou que não teve acordo nenhum e contradisse logo de cara o tweet do Donald Trump. Além disso, tivemos um grupo que tentou atravessar a fronteira, 42 foram presos nos Estados Unidos, 98 foram deportados pelo México e houve muito uso, documentado, fotografado, de gás lacrimogênio pelas forças da fronteira dos Estados Unidos, na região de San Diego. O Rodney Scott disse que foram usados, foi usado isso, porque essas pessoas não estavam cumprindo o processo de pedirem asilo e que não haviam mulheres e crianças entre eles, eram apenas homens tentando invadir, cruzar a cerca, invadir os Estados Unidos, então, por isso, ele autorizou o uso de gás lacrimogênio. Representantes dos imigrantes dizem que, na verdade, existiam sim mulheres e crianças no grupo e o México pediu que os Estados Unidos investiguem o uso de gás lacrimogênio na fronteira, já que, assim, como a gente sempre menciona aqui várias vezes, tem coisas que a gente entende, a gente sabe que tem pessoas que a questão da fronteira é muito importante, mas tem coisas que não respeitam a fronteira, varíola, ebola e gases. Podem ser gases estufa, podem ser gás carbônico, podem ser gases, pode ser gases de indigestão, que é um problema comum que as pessoas podem ter, não tenham vergonha de falar sobre isso, e gás lacrimogênio também. Então, o gás lacrimogênio, que os policiais, não sei se o termo correto seriam policiais, patrulheiros, nos Estados Unidos, soltaram, chegou no México, atingiu o lado mexicano também. E aí o México pediu para os Estados Unidos tratar sobre o assunto, investigar o assunto. Indo mais ao sul, em Honduras, talvez os nossos ouvintes se lembrem, em 2016, nós tivemos o assassinato de uma líder indígena, a Berta Cáceres, em Honduras, e nessa semana, sete homens, nessa semana mais precisamente, ontem, sete homens foram condenados pelo assassinato da ativista, pelo meio ambiente e líder indígena. Eles foram condenados, alguns, pelo homicídio em si, e também, ou então, por conspiração, por formação de quadrilha, tá aqui, conspiracy, não sei qual é a melhor tradução do ponto de vista legal. E o assassinato foi encomendado por executivos de uma companhia chamada Dessa, que gerencia uma barragem em Aguasarca, e os protestos liderados pelo Berta Cáceres estavam causando atrasos em uma obra, e aí, eles contrataram um grupo de assassinos, né, para matá-la, né, incluindo aí um cidadão chamado Douglas Giovanni Bustillo, que era o chefe de segurança dessa empresa Dessa, e é ex-tenente do Exército dos Estados Unidos, e também, um outro cara chamado Mariano Dias Chávez, que era companheiro do Bustillo, e era major das forças especiais do Exército de Honduras, treinado nos Estados Unidos, tá, então, é, tem ali uma, né, uma questão aí também geopolítica internacional envolvida. Bem, agora, cruzando ali o Canal do Panamá, chegando na América do Sul, nós tivemos no final de semana protestos em Cali, em Bogotá, além de outras 30 cidades colombianas, contra o governo Ivan Duque, é, para marcar os 100 dias do seu governo, segundo as pesquisas do Instituto Invamer, que, segundo a Silva Colombo, é dos principais do país, a sua popularidade foi de 54% em setembro para 27% em novembro. Sindicalistas participaram dos protestos da Central Unitária de Trabalhadores, grupos estudantes e grupos pensionistas afetados também por ajustes. E pega muito também a questão de que a gente já comentou aqui do Uribe, mesmo ainda sendo o presidente mais popular, ele é o padrinho político do Duque e o Uribe está se distanciando do Duque, está meio que falando, olha, o Duque traiu o movimento, o Duque não é um cara tão legal e isso também poderia colaborar para um dano, um riscado na imagem do Ivan Duque perante a população colombiana. Cruza na fronteira, vamos até a Venezuela, onde o país aceitou uma verba do Fundo Central de Resposta Emergencial da ONU para enfrentamento da crise humanitária e serão 9,2 milhões de doletas e o dinheiro não será gerenciado pelo governo venezuelano. O dinheiro irá para cinco agências das Nações Unidas que vão combater desnutrição de crianças e gestantes, assistência médica a mulheres vítimas de violência e fornecimento de água tratada e saneamento básico para pessoas deslocadas. Além disso, o início de um programa de fornecimento de remédios. Eu digo início porque esse programa de fornecimento de remédios provavelmente vai receber também outro aporte próprio. A OMS vai receber 3,6 milhões de dólares, o Fundo de População das Nações Unidas também vai receber, a Organização Mundial para Migrações, o Alto Comissário para Refugiados e a Unicef. A Unicef que vai receber o segundo maior montante, quem vai ficar com menos dinheiro dessa parcela vai ser a Organização Mundial para Migrações. E as Nações Unidas esperam que essa primeira injeção de recursos sirva também para amolecer, digamos assim, as relações entre a ONU e a Venezuela para proporcionar mais entrada de ajuda, já que a Venezuela até esse momento era reticente. Cruzando a Venezuela, vemos para o Brasil. E só um adendo, Filipe, que enquanto a gente estava gravando esse bloco, um ouvinte manauara nosso, então, indo da Venezuela por Brasília, você passa ali pelo Amazonas, né? Então, um ouvinte manauara, nosso Rafael, nos visitou aqui no estúdio e trouxe bombons de cupuaçu e castanha. Então, agradecemos ele no ar. E o senhor está sendo mal educado, está comendo durante o trabalho. Você também. Eu não. Aqui tem denúncia. Eu comi no intervalo. Então, sobre o Brasil, nós temos, primeiro, o futuro chanceler, o Ernesto Araújo, que a gente já comentou aqui dele possivelmente ser o Ernesto do impedimento. Ele escreveu um texto na Gazeta do Povo, ali sobre as suas prioridades, e assim, rebatendo algumas críticas. Eu não vou ser pretencioso ao ponto de dizer que ele nos ouviu, porque só algumas coisas que ele comenta nós falamos, né? Várias outras. Assim, eu acho... É que muita gente está batendo nele nesses dias, né? Então, eu fiquei com a impressão de que, assim, o artigo dele na Gazeta do Povo, que foi um artigo opinativo ali, claro, na sessão ali, justamente opinião, alguma coisa assim, foi uma resposta aos três professores da GV que têm criticado ele, O Matias Spector, o nosso Guilherme Casarões e o Oliver Stoenkel. Cada um à sua maneira, tá? Cada um com perspectivas diferentes, inclusive, mas, assim, ele tem, né, sofrido algumas porradas dentro do meio especializado, inclusive, né? Do meio civil especializado, não só de diplomatas. Então, agora, o que é curioso ele falar ali que o Itamaraty precisaria ali de uma limpa ideológica, né, alguma coisa assim, e muita gente ficou, inclusive, interpretando, né, que poderia ser ali um prenúncio de uma eventual caça às bruxas, né, dentro do Itamaraty, alguma coisa assim. Só que tem uma coisa que foi muito curiosa, que, no programa passado, né, a gente comentou de, eu trouxe a visão, inclusive, de alguns diplomatas, e você comentou o que leu também, que ele teria ali passado, talvez, por um processo de radicalização de mudança do comportamento recente. Sim. E isso acabou gerando uma questão muito interessante, que é o seguinte, o Ernesto Araújo escreveu esse texto dizendo que o Itamaraty precisaria de uma limpa ideológica contra o marxismo cultural, e etc. E o nosso ouvinte, João Paulo Charle, né, acho que a pronúncia está correta, que trabalha no Nexo Jornal, inclusive, pegou a tese do Ernesto Araújo do Centro de Altos Estudos do Itamaraty, que é como se fosse o doutorado do Itamaraty, você tem que fazer o curso do Centro de Altos Estudos para poder alcançar os postos mais altos, e a sua tese de 2008, chamada de Mercosul, negociações extra-regionais, justamente combatia a ideia de que existia uma contaminação ideológica do Itamaraty, defendendo em bases econômicas, em bases realistas, como a gente faz aqui no programa, a aproximação brasileira entre Mercosul, entre Brasil e outros países latino-americanos, e o que a gente já comentou aqui, é uma região em que o Brasil tem muita projeção pelo seu território, pelo seu tamanho da população, pelo tamanho da sua economia, é onde nós fazemos um comércio extremamente lucrativo para o Brasil, é uma região em que nós conseguimos exportar produtos industrializados, serviços, tá? Claro, você pode, você também pode adicionar isso, questões da simbologia, né, latino-americana, sul-americana, né, inclusive é muito simbólico, né, vamos aproveitar o gancho, né, daqui a pouco, né, e falar do, né, da Libertadores da América, mas é principalmente ter um motivo realista nessa aproximação, né, a gente já comentou isso aqui, você não vai exportar serviços brasileiros na maior parte dos campos da economia para a Alemanha, não vai, a competitividade não vai favorecer o Brasil, agora, esses mesmos, esses mesmos serviços, por exemplo, quando a gente pensa no Paraguai, quando a gente pensa na Argentina, no Uruguai, na Venezuela, na Colômbia, no Peru, ou no país que for, o Brasil vai ter uma competitividade muito maior. Então, é curioso que, no doutorado, dez anos atrás, ele critica, né, a visão de que existiria ali uma visão ideológica, né, e, é, coloca, né, hoje, que existe sim essa contaminação que precisa ser limpa, né, digamos assim, recomendo que vocês vejam lá a matéria do João Paulo, inclusive, ele linka a tese na íntegra no site da FUNAG, tá, que aí, claro, já são 352 páginas, né, acredito, né, que pouquíssimos de vocês vão se interessar para ler, mas é curioso para mostrar que nesses dez anos alguma coisa aconteceu, algum processo ocorreu, né, saindo, né, da questão aí do chanceler, nós temos outras três questões sobre o Brasil, quatro, uma delas é que o Eduardo Bolsonaro, e só, só pontuando, Felipe, sempre ligado à política externa, é, para os ouvintes que estão chegando agora, é, a gente vai falar da política externa brasileira, né, a gente não vai falar do, sei lá, do, do Bigfoot sendo preso lá no Rio, por exemplo. Aliás, lanço a dúvida aqui, qual é a verdadeira capital do Estado Plurinacional do Brasquistão, se é Lima ou Rio de Janeiro? Temos uma disputa aí, Felipe, vai ter o cisma. É, pode ser Brasília também, né, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente eleito, está nos Estados Unidos, né, ele já está lá há cerca de uma semana, no último programa a gente noticiou a chegada dele lá, ele está, inclusive, com dois assessores, um deles é o assessor de política internacional do PSL, o Felipe Martins, que nos ouve de vez em quando, tá, sei disso, ele vai negar, brincadeira, ele não vai negar, porque, mas ele nos ouve de vez em quando, e também um outro assessor que, me esqueci agora o nome dele, peço desculpas. E é assim, a primeira coisa que é curioso que é o seguinte, é, tem um termo, né, nos Estados Unidos, na língua inglesa, melhor dizendo, que quando você tem alguém que se torna célebre por alguma conduta, né, e essa conduta vai desde serial killers até artistas famosos, você depois tem os copycats, né, as pessoas que falam, vou fazer a mesma coisa porque eu também vou ficar famoso, né, é, e no caso, né, o grupo de transição, né, usando o termo correto do Bolsonaro, em alguns aspectos parece um copycat do Trump, é o ponto do sentido de ele mandar o filho dele para, né, essa viagem com conversas com autoridades dos Estados Unidos, baseado unicamente no fato de que é filho dele. Então, e, a gente até comentou em edições anteriores também, a própria mudança do discurso do Bolsonaro no Twitter, né, até, tipo, ele colocou uma época, antes era Jair Bolsonaro, aí virou Jair Messias Bolsonaro e agora Jair M. Bolsonaro tal qual Donald J. Trump. Então, assim, é, o Eduardo Bolsonaro, ele é deputado federal, só que, assim, justamente, ele não é do governo executivo, ele não é do, ele não é um representante da política externa brasileira, então, assim, ele foi ali como um negociante do governo, do partido, mas, principalmente, pelo fato de ele ser filho do presidente eleito. E, nos Estados Unidos, ele se encontrou com diversas autoridades, um tour bastante completo, autoridades ligadas ao Partido Republicano, é claro, né, então, Departamento do Tesouro, Departamento de Estado, se encontraram com o Marco Rubio, com o Ted Cruz, né, se encontraram ali com as principais lideranças conservadoras do Legislativo, nos Estados Unidos. Esteve presente na festa de aniversário do Steve Bannon. E também, né, que oficialmente não é parte do governo. O Steve Bannon, outro dia, deu uma entrevista para o Guardian e confundiu o nome do Bolsonaro, chamou ele de algum outro nome italiano, chamou ele de Benedetto, Bonitono, sei lá. Tiveram encontros também no Departamento do Conselho de Segurança Nacional. Então, assim, tiveram vários encontros, né, várias conversas como representando o governo eleito. Isso, corretíssimo. A questão aqui, que eu estou colocando apenas, né, que o fato central é o fato dele ser filho, né, do presidente eleito. E, nessas conversas, nós tivemos algumas, alguns aspectos interessantes. O primeiro deles foi que, após o encontro com o Jared Kushner, né, genro do Donald Trump, é tudo em família ali, né? O Eduardo Bolsonaro disse sobre a mudança da Embaixada Brasileira em Jerusalém, em Israel, né, para Jerusalém. Ele disse que a questão não é perguntar se vai, a questão é perguntar quando será. Ou seja, confirmando que essa mudança estaria acordada. E aí, vem a, né, isso foi o que ele disse. Aqui vem a parte da... E, mais uma vez, atropelando o próprio pai, que já tentou remediar essa situação, né? Então, aí vem a parte da análise, que é o seguinte, ele coloca que está decidido, que vai mudar, para agradar a bancada da Bíblia, né? A gente falou bastante sobre isso no penúltimo programa, o nosso programa mais ouvido de todos os milênios. então, ele fala isso, para agradar a bancada da Bíblia, agradar essa parte do eleitorado, ao mesmo tempo, ganha tempo, digamos assim, enrola, até conseguirem costurar as coisas com os países árabes, com os Estados Unidos. Então, assim, uma coisa que o Bolsonaro falou, interessante, né, no caso, o Eduardo Bolsonaro, foi de que ele falou, não, acho que não vai ter tanto problema assim, porque o maior problema da região hoje é o Irã, né, e os outros países árabes são sunitas, eles, né, não vão comprar briga com o Brasil, ou seja, colocar aí, talvez, uma participação brasileira, né, um apoio brasileiro a sanções, a políticas contra o Irã, em troca de brechas na questão do mercado da carne, na questão do mercado dos produtos agrícolas para os países árabes, né, então, então, assim, essa frase é muito interessante, porque, ó, tá decidido, só não sei quando. Então, assim, agradam os eleitores e ganha tempo para evitar represálias do outro lado. A segunda questão foi que o Eduardo Bolsonaro, numa palestra com empresários e investidores, cerca de 50 pessoas, organizada pelo Brasil-US Business Council, ele disse, né, haviam pessoas ali que gravaram, que comentaram, né, a palestra com o jornal Estado de São Paulo que ele disse, né, o Eduardo Bolsonaro, disse que a reforma da Previdência talvez não seja aprovada. nós estamos tentando fazer o nosso melhor. Se não tivermos uma vitória, sinto muito, fiz a minha parte. Nunca virei aqui sorrindo para vocês para dizer, ah, nós vamos facilmente fazer uma reforma da Previdência. Não, será difícil, será uma luta, talvez não consigamos fazer isso, mas nós vamos fazer o nosso melhor. Ou seja, coloca, né, que um dos interesses, né, dessa relação, especialmente econômica, tá ligada à reforma da Previdência e também coloca ali que esse discurso de otimismo da reforma da Previdência acaba sendo ali um pouco justamente, né, discurso e tudo mais. E aproveitando que eu colei aqui, né, o outro assessor que acompanhou Eduardo Bolsonaro é o Márcio Coimbra, tá? Então, essa foi outra questão interessante, né? Aí nós temos a questão ambiental, que foi o seguinte, o Brasil retirou a sua candidatura para sediar a COP25 agora em 2019, novembro de 2019. A COP25, ou seja, 25ª conferência das partes do Acordo do Clima, o Acordo do Clima lá da década de 1990, né, o acordo, a Convenção Quadro, né, para Mudanças Climáticas, que depois teve o Protocolo de Quioto e tudo mais, e aí o Acordo de Paris, então, 25ª conferência das partes. O Brasil cancelou, né, a, retirou a sua candidatura para sediar a COP25. O Itamaraty comunicou a retirada na terça-feira, dia 27, dizendo que foi uma, né, era uma questão de custos e uma questão de organização, tá? Essa é a versão, esses são os fatos, digamos assim, da versão oficial. Aí o que aconteceu? Primeiro, os custos de ser de ACOP15, além de não serem tão grandes assim, já estavam garantidos desde o mês passado, quando o Brasil ofereceu, quando o Brasil consolidou a sua candidatura, desde o mês retrasado, na verdade, quando o Brasil consolidou a sua candidatura, tá? Usariam recursos do Fundo Clima para garantir a COP25. Segundo, o Itamaraty, né, que retirou a candidatura com esses motivos, aí, o chefe da Casa Civil do próximo governo, que na prática já é o governo, né, o Onyx Lorenzoni, disse que o governo eleito não teve nada a ver com isso e que foi uma decisão do Itamaraty. E aí ele foi cortado pelo Jair Bolsonaro, presidente eleito, isso é vídeo, tá? Isso aqui não é alguém contando, tá em vídeo, ele é cortado pelo Jair Bolsonaro que fala, houve participação minha nessa decisão. Ao nosso futuro ministro, eu recomendei que você evitasse a realização desse evento aqui no Brasil. Até porque eu preciso que vocês nos ajudem, está em jogo o AAA nesse acordo, né, o AAA é Andes, Amazônia e Atlântico, né, e para, né, o Jair Bolsonaro e, enfim, alguns adeptos ali da teoria de que o aquecimento global seria uma farsa, de que o Acordo de Paris na verdade fere soberanias nacionais, né, o Acordo de Paris feriria a soberania dos países nessa região. Porém, vamos lembrar, o Acordo de Paris são metas autodeclaradas, ou seja, cada país que declarou o que vai fazer e como vai fazer. Não tem uma imposição de uma autoridade central malvadona. Cada país formulou as suas metas. O único compromisso é, como diria Dilma Rousseff, da 2025, dobrar a meta, tá? Então, assim, se um país vira e fala, olha, a gente se compromete a diminuir em 1% o desmatamento, ok, você declarou isso, beleza. O único compromisso que você assume é em 2025, você vai diminuir em 2%, tá? Mas cada país assumiu seu compromisso. Então, vamos deixar isso muito claro, que essa questão de, ah, viola a soberania nacional, é um papo meio conspiracionista que não sobrevive ali a um escrutínio mais preciso, porque, como a gente já mencionou várias vezes aqui, organizações internacionais e acordos internacionais não tem como violar a soberania dos países, tá? Quando um país aceita um acordo, ah, mas, por exemplo, uma, o Tribunal Penal Internacional tem uma jurisdição mundial, né? Ele pode prender e mandar prender, mandar soltar, condenar e tudo mais, mas o país decidiu fazer parte. Os Estados Unidos não fazem parte do TPI, por exemplo, tá? É aquela coisa, você aceita brincar, você aceitou as regras da brincadeira, então, brinque direito. Não vem dizer, não vem começar a brincar e no meio do jogo dizer, ah, não, mas espera aí, essas regras aí estão violando minha soberania. Não, você aceitou as regras, filhão. E aí, além desse bate-cabeça dentro do governo, tem duas coisas muito complicadas nessa questão do Brasil ter se retirado da COP25. Uma, menos complicada, é o seguinte, não tem sede agora, porque o Brasil era sede única, né? Porque eram os 25 anos, viria para a América do Sul, rotatividade, América Latina, na verdade. e o Brasil é uma grande liderança no cenário ambiental. E esse é um do primeiro, já é o primeiro assunto sério, né? O Brasil corre o risco de perder uma posição de protagonismo no cenário internacional. E quando eu falo protagonismo, eu não estou exagerando, eu não estou sendo ideológico, abraça a árvore, até porque eu já falei aqui, eu não sou um xiita ambientalista, eu sei sim que em alguns momentos a agenda ambiental é usada como uma ferramenta de barrar o desenvolvimento em países do terceiro mundo, tá? É usada às vezes de forma hipócrita por países como, por exemplo, o Reino Unido, que queimou, que tinha que queimar, queimou todo o carvão do mundo e agora quer, né? Mas assim, o Brasil perde um protagonismo, por quê? Porque no cenário ambiental o Brasil sempre fez essa ponte entre os países em desenvolvimento e os países industrializados. O Brasil tem esse papel importante, tá? O início da discussão ambiental internacional mundial é no Brasil, com a Sinumar de 92, a popular Rio 92, tá? Ah, teve Estocolmo antes, teve o Cef, o Gás lá, o CFC antes, tudo bem, mas o início da ordem internacional atual é no Brasil, Rio 92, na qual, por exemplo, o Collor, né, que não era nenhum comunista marxista cultural, chegou a transferir brevemente a capital de Brasília para o Rio de Janeiro, né? Pouca gente sabe disso, mas ali por uns dias em 92, a capital do Brasil virou o Rio de Janeiro, para ele poder ficar no Rio de Janeiro, despachando de lá, ao mesmo tempo acompanhar a conferência. A segunda questão é, isso já é um sinal de uma eventual guinada radical, né, na política ambiental brasileira, que gera um sinal muito complicado para os outros países. Então, por exemplo, o Macron já disse que a questão ambiental pode ser um obstáculo para o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Como o nosso querido Tanguy comentou outro, acho que ontem, no Twitter, isso tem um pouco de discurso, né, porque a França, né, a França sempre se recusou a fazer muitas sessões a produtos agrícolas brasileiros e vai usar isso de uma ferramenta de pressão. É um debate que vem lá de trás, assim, também, essa questão do protecionismo, né, dos insumos que o governo francês dá para a produção artesanal de queijo e vinho e que faz com que esses produtos sejam competitivos no mercado internacional. a ideia de proteger o fazendeiro francês. É, porque é uma questão mais cultural do que econômica. Isso, né, então, assim, óbvio, tem uma ferramenta de pressão nisso, mas de fato é um sinal complicado porque o Brasil vai querer novamente, vai bancar um copycat dos Estados Unidos e como a gente já mencionou aqui... Só com menos bala na agulha. infelizmente a gente tem que ser realista. O Brasil não tem a capacidade de persuasão e de afirmação que os Estados Unidos têm, em todos os sentidos, econômico, cultural, militar. Não dá para peitar a Liga Árabe, a União Europeia. Você tem que defender os seus interesses, é claro, a gente não está aqui defendendo... Sim, uma posição submissa da política externa. Como disse o chanceler Ernesto Araújo, a gente não está defendendo ficar de quatro, nesse vernáculo claramente diplomático que ele usou. Mas, uma coisa é você defender os seus interesses, outra coisa é você correr o risco de abrir mão dos seus interesses por uma posição ideológica, uma posição de orgulho, às vezes. Então, e tem uma questão que é importante que é uma contramão do desenvolvimento tecnológico. Quando falar energia renovável, cara, energia renovável, ok, você não está nem aí para as árvores, você não está nem aí para as baleias, você não está nem aí para as espécies de extinção, você não está nem aí para a atmosfera. ok, vamos supor isso, você não está nem aí para nada disso. Só que você gerar uma energia renovável é você gerar uma energia mais limpa, mais barata, uma oportunidade de negócio e uma oportunidade de desenvolvimento tecnológico a ser descoberto. É muito mais fácil, tá, um país virar líder em uma nova tecnologia do que ele correr atrás e se tornar líder de uma tecnologia já antiga. Isso é básico, gente. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, vamos supor que inventam um instrumento novo, sei lá, descobrem um instrumento musical novo. É muito mais fácil, você que está nos ouvindo, se tornar o melhor praticante mundial desse instrumento novo, do que você querer aos 25 anos de idade, sem nunca ter tocado bateria na vida, querer se tornar um baterista do nível do Jonathan Moffitt, sei lá, do seu baterista preferido, o cara mais ferrado que tiver no instrumento que você acha, entendeu? Então, não tem uma razão nem pragmática, é você abrir mão de futuros negócios, de novas tecnologias, tá, energia solar, energia eólica, o que for, e o Brasil tem um potencial energético gigantesco desperdiçado, até porque o Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, ao contrário da China, ao contrário do Reino Unido, com perdão da palavra, não caga carvão mineral, por exemplo, a gente, nós não somos um país rico em carvão mineral. Por outro lado, mais de 90% do território brasileiro seguramente tem incidência de luz solar em mais de 300 dias do ano. É, o Brasil é um país tropical, né, então assim, a gente até brincou, não lembro nem se foi no programa, se foi em off, né, que você pode cobrir o rio Amazonas com uma camada de, tipo, protetor solar e fazer um grande estreboscópio espacial, enfim, é óbvio, era sacanagem, mas, né, vocês entenderam o que a gente quis dizer. Próxima notícia, né, o Bolsonaro recebeu o John Bolton na sua casa, na Tijuca, né, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Bateu continência. Então, eu já vou te censurar aqui. Esse é um problema, porque muita gente que criticou isso usou o termo bater continência. E aí o que acontece? O cara que vai defender o Bolsonaro, ou defender o gesto, enfim, ele já vai falar, falar, não, tá errado, não é bater, é prestar continência. Então, veículos da imprensa, incluindo você, ô Matias, seu jornalistinha, digam prestar continência, porque vocês evitam que as pessoas saiam pela tangente com esse argumento de que, ah, usou o termo errado, né, o bater vem por conta do bater calcanhar e que é uma coisa mais antiga e blá blá blá. Enfim, ele prestou continência para o John Bolton, deu polêmica, né, porque assim, os dois são civis, hoje, né, o Bolsonaro, ele é o, né, ele é, ele é capitão da reserva, mas ele está na vida civil, o John Bolton é civil. E meu pai que serviu e é de família militar, tudo, ele sempre repara para uma coisa, daí, é a vida militar. É como toda família gaúcha, né, de fronteira, principalmente. Mas ele fala, não presta continência, agora alertado, é descoberto. Ou seja, com a cabeça descoberta. Descoberta. Então, aí teve gente dizendo que foi um uso informal, um uso como cumprimento, gente dizendo que denota subordinação, porque assim, o mais novo presta continência para o mais antigo, né, ou seja, e o mais novo mais antigo não é nem tempo de serviço, é patente, né, então assim, o sargento presta continência para o general e o general retribui, não o general que chega, né, a única exceção é nos Estados Unidos quando o cara recebeu a medalha de honra, e se o cara recebeu a medalha de honra até o presidente tem que prestar continência primeiro, tem um negócio assim, né, óbvio, tem um pouco de lenda, isso não sei como é que funciona. Então assim, teve essa discussão sobre prestar continência, mas o episódio mais bizarro dessa história, pouca gente falou na minha opinião, foi o seguinte, o ministro da defesa, né, o Bolsonaro recebeu de um boto ali para um café da manhã, uma mesa com água de coco, leite ninho, friozinho, banana. A imprensa internacional ficou chocada que o Bolsonaro, é, o café da manhã típico dele é pão com leite condensado. E aí aconteceu, o ministro da defesa, general da reserva Fernando Azevedo, que foi conselheiro do Toffoli, general quatro estrelas, estendeu a mão para cumprimentar o John Bolton, e o John Bolton deu a ele uma caneca vazia, do tipo, achou que ele ia servi-lo, alguma coisa assim. Aí, esclareceu ele mal-entendido, todo mundo deu risada e tudo mais, e cumprimentou, mas esse eu achei mais bizarro ainda. Enfim, tiveram lá uma conversa, o John Bolton, conversaram sobre Venezuela, Cuba, Jerusalém, conversaram sobre projeção brasileira na América do Sul, o John Bolton disse que foi uma conversa muito legal, muito bonita, muito bacana, muito gostosa, e tudo mais. E aí, o John Bolton disse que convidou o Bolsonaro para se encontrar com o dono de Trump, e o que acontece? Aqui, eu vou recomendar a leitura da última coluna do professor Matias Especto, mas vou repercutir um pouco aqui o que ele comentou e que, para mim, fez muito sentido e foi uma percepção que eu tive também. A percepção que eu tive foi de que o Bolsonaro ele foi muito passivo, e é que eu estou dizendo passivo não no sentido de orgulho nacional, de prestar continência, alguma coisa assim, mas no sentido do tipo, olha, eu concordo com tudo que o Bolton falou, concordo com tudo que ele propôs, inclusive vou colaborar com tudo isso daí, sem exigir coisas em troca, sem pedir coisas em troca, sem fazer, fez concessões sem retribuições, pelo menos não explícitas nesse momento, ou seja, um claro ali, alinhamento, lembrando que o termo alinhamento não é um termo positivo nas relações internacionais, tá? alinhamento quer dizer que você, aí sim, você, inclusive tem assessor do Bolsonaro falando em alinhamento, como se fosse uma coisa simples, não, o Brasil tem que se alinhar com os Estados Unidos, como se fosse significar andar na mesma linha, mas não, alinhamento significa, olha, para onde os Estados Unidos for, nós vai, tá? Ah, mas os Estados Unidos vai então, sei lá, entrar em guerra com Angola, ah, então o Brasil vai também, né? Estou usando aqui um exemplo esdruxo. e teve essa percepção, né? Um outro exemplo, né, desse copycat que eu nem ia mencionar, mas assim, é, é, você consegue imaginar, meu caro Matias, ah, vamos usar aqui um exemplo, Shinzo Abe, primeiro do Japão, que na última Olimpíada esteve no Brasil, né, e na festa de encerramento, ele apareceu lá com um boné do Super Mario, né, esse grande símbolo cultural do Japão. Você consegue imaginar o Shinzo Abe com um boné escrito Emmanuel Macron 2020? Não. Enquanto estiver na França? Não. Então assim, o Eduardo Bolsonaro usar lá um boné meio fanboy, né, a Trump 2020 Make America Great Again, ah, pode passar um sinal legal para alguns dos seus apoiadores, pode passar um sinal legal para os caras lá, mas gente, no fundo, é briga de cachorro grande, os caras vão olhar e falar, ih, olha lá, está na nossa já, nem precisa fazer nada, já está com nós. Repetindo a expressão do futuro chanceler, está de quatro. aí, você que está dizendo, vamos, vamos, então assim, isso sim é complicado, tá? Então assim, você se encontrar com o assessor de segurança, né, a gente já fez várias críticas aqui, o Joe Bolton, mas assim, é o presidente eleito do Brasil, assessor de segurança do presidente dos Estados Unidos se encontrando, do ponto de vista institucional, corretíssimo, nenhum problema, pelo contrário. Só que, a maneira com que isso ocorre, os sinais que vão sendo emitidos, aí já são um pouco mais complicados. E, finalmente, sobre o Brasil, hoje, a assessoria de imprensa do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou que, hoje não, notícia de ontem à noite, confirmou que ele estará presente na posse do Jair Bolsonaro, será a primeira visita de um prêmio israelense ao Brasil, lembrando que, recentemente, o Netanyahu esteve na América do Sul e não passou pelo Brasil, porque ninguém queria trocar ideia com o Temer, e também é a primeira autoridade internacional confirmada na cerimônia de posse em Brasília, no dia 1º de janeiro. Certo? Indo para a Argentina, temos greve da Aerolinas, que cancelou 371 voos e 40 mil passageiros foram afetados. Na segunda-feira, normal. E a reunião do G20, a gente vai falar sobre Buenos Aires, sobre a Argentina. Só uma relação de aeroporto G20 e o escambau, que não passou batido pelos hermanos, que o primeiro funcionário do aeroporto internacional de E-6, que recebeu Emmanuel Macron, estava com o colete amarelo. Sacanagem, né? Mas, então, sobre a Argentina, o G20 está sendo Buenos Aires, e aí, Buenos Aires está numa verdadeira calamidade em relação à segurança pública, né? E tivemos aí essa vergonhosa retirada da final da Copa Libertadores para a Copa Colonizador. É, Copa Colonizadores da América será realizada em Madrid, justamente a capital do império. da ex-metrópole da Argentina. É uma ferramenta de dois clubes argentinos na ex-metrópole por um nome chamado Libertadores. Pois é. E o... Tem órgãos do governo espanhol que não estão muito felizes com isso também, né? Querem limitar o número de argentinos que possam entrar. Falando 5 mil para cada lado. Mas, assim, tem dezenas de milhares de argentinos que vivem... O Boca Juniors fez um amistoso de pré-temporada com o Barcelona e quase, tipo, levaram mais de 10 mil pessoas para o Campinô. Então, mas está aí, né? Então, assim, a crise na Argentina chegou ao ponto disso, né? E curioso que acabaram... Claro, a tweetosfera é um negócio fabuloso, né? Porque o Macri também tem um tweet para cada ocasião, né? É tipo um Eduardo Cunha? É, mais ou menos. Porque pegaram um tweet antigo dele falando que é uma vergonha que o governo não consiga realizar um jogo no Monumental de Nunes. É, fazendo referência quando o River foi rebaixado em 2011 e teve um quebra-quebra lá e o estádio ficou inabilitado durante meses, né? E só depois de muito tempo que o River pôde voltar a jogar nos seus domínios com a presença da torcida. Então, a situação é parecida. E a Patrícia Burrit também, né? A ministra da Segurança a nível federal também está circulando um vídeo no qual ela está falando que esse Boca e River aí a gente tira de letra, né? A gente está focado no G20 que é a grande preocupação nacional. E também, voltando para o G20 na véspera da cúpula um diplomata foi assaltado violentamente no centro de Buenos Aires e daí, agora voltando também para a final da Libertadores o ministro de Segurança da Cidade Autônoma de Buenos Aires pediu a renúncia, né? Por conta da falha do operativo que também daí é uma questão nova porque fica a cargo da Polícia de la Ciudad que foi instituída no ano passado pelo atual chefe de governo da Cidade de Buenos Aires o Larreta que é aliado do Macri, né? E daí se você vai puxando o fio disso tudo você volta lá para trás porque também teve o Barra Brava do River Plate o Caverna Godoy que encontraram 7 milhões de pesos e 500 ingressos no apartamento dele numa batida policial e é um cara que já está há bastante tempo aí na pista, né? Inclusive ele acaba assumindo o controle da Barra Brava do River num momento de disputa interna concomitantemente com a designação do deputado macrista o Eurênio Bursaco cujo irmão Alejandro era o CEO da Torneios e Competências que também já teve escândalos de corrupção ligado com o governo argentino que foi que foi bancado pelo Macri para assumir o posto como chefe de segurança do River então e daí o Macri que livro é esse aí? Esse livro Jonas Soi Como Essos do Pablo Carroça que fala justamente sobre as relações políticas dos borrachos de Tablon que é a Barra Brava do River e ao mesmo tempo tem o outro livro do Gustavo Grabia sobre Ladoce que mostra também os vínculos da Barra Brava do Boca com o Macri enquanto ele era presidente do Boca então se tem um presidente na história da Argentina que sabe muito bem como funcionam as Barras Bravas é o Maurício Macri então está tudo conectado pois é e e assim e daí é aquela coisa em Brujas não las creio pelo que ela sai ela sai então até pela forma como tudo aconteceu levanta aquela pulga se não foi algo premeditado e você mencionou da polícia de Buenos Aires porque até o ano passado a polícia em Buenos Aires era a polícia federal inclusive foi a abordagem policial mais educada que eu já sofri na minha vida quando eu estava lá não estava fazendo nada de errado antes que alguém ache mas é que assim estava um puta frio aí sai um cara de toca todo encolhido um monte de casaco da loja de câmbio aí os caras olharam para mim e falaram peraí chega aqui vamos conversar aí na hora que eu mostrei o RG brasileiro os caras já ah tá é brasileiro Dani acharam que eu estava sei lá contrabandeando moeda é e o operativo que estava previsto para a segurança do G20 reunia mais de 22 mil policiais na capital e daí houve diversas reclamações sobre a repressão nos dias anteriores a cúpula do G20 com a detenção de militantes anarquistas da juventude muçulmana de Buenos Aires inclusive o advogado Ismael Halil que representa esses jovens em uma declaração à agência de notícias F falou que se trata de uma perseguição produto de um contexto no qual o governo de algum modo há decretado que há um inimigo interior que inclui não só aqueles que pensam diferente mas também aqueles que professam religiões diferentes na sociedade argentina e finalmente cruzando os Andes no Chile o Pinheira viajou até o sul do país em Araucânia para buscar ali acalmar os ânimos por conta do assassinato do Mapuche Camilo Catrilanka de 24 anos que foi morto com um tiro na nuca inclusive já está circulando também na imprensa chilena de que o boato que as professoras tinham sido assaltadas o furto dos carros era fake news ainda não conseguiu não conseguiram comprovar ainda a existência dessas denúncias isso e aí ele visitou a região inclusive já tiveram alguns presos suspeitos ali de envolvimento com o caso ele foi morto por forças policiais dos carabineiros então está aí fechando o nosso giro pela América Latina e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri